E o Albert Silva está nas ruas da cidade e tem mais informações pra gente de como está a movimentação, como que está o clima da Copa do Mundo hoje aqui em Três Lagoas. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez pra você que está acompanhando, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no centro de Três Lagoas, tô com esse pessoal aqui, ó, que tá na expectativa de ir trabalhando. Vou até pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Eds Carlos, filmar o pessoal aí, ó. As meninas estão animadas, viu? Então eu vou bater um papo com elas aqui, ó, qual que é o seu nome? Gabi. Gabi. A Gabi é o mesmo, a sua chará gerente ali, né? Minha gerente também é a Gabi. Vamos lá, a gente quer saber o placar, qual que é o placar de hoje? Eu acho que vai ser 2 a 0. 2 a 0? Pra quem? O Brasil, né? Com certeza. Lógico, né? Seu nome? Meu nome é Agatha. E aí, Agatha? Tudo bem, eu acho que vai ser 3 a 0. 3 a 0? Isso. E você? Laura, eu acho que vai ser 2 a 0. Oi, Maísa. Também acho que vai ser 2 a 0 no segundo tempo, hein? E você? Marciele, eu acredito que vai ser... Fica no 2 a 0 também. Vocês vão trabalhar hoje até que horas? Nós vamos agora das 7 da manhã até as 14. Sem horário de almoço, né? Vamos estar aqui pra atender o público aqui. Pode vir aqui, vai dar tudo certo hoje. Legal, bacana. Tá aí o horário, né? Estendido do pessoal aí que vai estar trabalhando aí nesse dia de jogo do Brasil aqui, né? Em todo o nosso país. Ó, vamos aproveitar, Ana, e vamos falar aqui da Black Friday, viu? Porque tem um horário diferenciado, né? Pra você que tá acompanhando aí a programação, o pessoal que quer comprar aí na Black Friday. Então é o seguinte, vamos falar aqui do horário. Hoje, né? No dia 25 de novembro... Amanhã, no dia 25 de novembro, sexta-feira, o comércio vai funcionar das 7 até as 7 da manhã. Já no sábado, no dia 26 de novembro, né? O comércio vai funcionar das 8 até as 4 horas da tarde. No domingo, o comércio vai funcionar das 9 até as 2 horas da tarde. As empresas que têm funcionários e desejam trabalhar até o dia 27, né? No dia 27, que vai ser domingo, eles vão ter que protocolar, Ana, um requerimento de acordo excepcional de funcionamento na Secretaria do Sim de Varejo aqui em Transagoas, na rua Bernardino Antônio Leite, número 601, esquina com a Avenida Capitão Olinto Mancini, onde eles vão poder solicitar aí um modelo desse requerimento pro pessoal tá trabalhando aí no domingo, tá? Bom, vou pedir pro Edson Carlos filmar mais uma vez ali. O pessoal, as meninas saíram aqui, né? Mas é porque elas entraram lá pra trabalhar, viu? Vou até pedir ali, elas entraram lá pra trabalhar. Mas aqui no comércio, o clima é esse. O pessoal com a camiseta do Brasil, tanto com a camiseta amarela, quanto com a camiseta azul. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo no clima. No trânsito também, né, Edson? A gente já viu aí várias pessoas aí com a camisa do Brasil. Então tá todo mundo nesse clima e todo mundo na expectativa pra esse jogo, pra que o Brasil entre com o pé direito, né? E entre com a vitória, né, Ana? Quem sabe, né? A gente já começa aí com a nossa primeira vitória, né? Ana Cristina. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.